Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Claro, o programa começa agora às seis horas da tarde e a gente vai, durante meia hora, conversar com vocês sobre todas as questões hoje de direito previdenciário. Então a gente está aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, para falar dos mais diversos assuntos e principalmente sobre a influência da pandemia sobre todas as questões que nós tratamos aqui no programa. O programa é um pouco diferente, nós estamos em casa, o advogado que vai falar com vocês também está em casa e nós vamos respondendo as perguntas todas de vocês na medida que for possível, tá bem? Então vocês podem ligar para 987, eu não lembro bem o número do nosso WhatsApp, mas vocês liguem e passem o WhatsApp ou então vocês podem perguntar para o nosso, está aí na tela, é 985-846-773, é isso? É 985-946-773. Esse é o número do nosso telefone e o nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. Vocês podem mandar perguntas, podem mandar o WhatsApp para esse telefone, podem mandar perguntas para o nosso e-mail e vocês podem participar do programa, devem participar do programa. Estava falando que a gente está em casa, né? Porque estamos em quarentena, claro, então a gente fica em casa para resguardar a possibilidade que a gente não quer, né? Ser atingido pelo coronavírus, pelo corona, pelo covid-19. Então a gente fica em casa, os advogados ficam em casa e nós quando temos que sair, vamos sair com a máscara, tá bem? Não esqueça da máscara, é importantíssimo. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. Eu tenho o prazer de trazer aqui para o programa o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado, é sempre um prazer estar aqui contigo nesse programa, depois de algum, de ausência de quase 50 dias que a gente está aí socado dentro de casa, né? Para evitar duas coisas, se contagiar e contagiar os outros. Então é sempre um prazer participar desse teu programa, esse nosso programa, aliás, que a gente se orgulha de tanto dele e que é, de fato, de utilidade pública. E somente uma emissora, a única emissora aberta, eu acho que, apresenta um programa de meia hora de utilidade pública, é a nossa TVR. Então a gente está aqui diariamente, o programa repete às sete horas da manhã e a gente está aqui diariamente às seis horas para tratar desses diversos assuntos. Mas o importante, doutor Dirceu, é o pessoal, quando sai para a rua, usar a máscara, não é? Sem dúvida. Eu, desde o começo, estou em quarentena, estou cuidado, estou isolado, voluntariamente isolado, para não me contagiar e não contagiar ninguém, caso tenha o vírus, né? Mas quando saio, saio de máscara sempre. Eu acho que quem puder ficar em casa, que fique, quem não puder, tiver que sair, que pelo menos saia de máscara, porque isso aí é um ato de amor ao próximo. Doutor Dirceu, eu gostaria de saber o seguinte, já começando o programa, nós estamos tratando da influência da pandemia sobre os vários assuntos que nós tratamos aqui. Hoje vamos falar sobre a influência da pandemia na questão previdenciária. Eu gostaria de saber o seguinte, professor, muita gente me pergunta aqui, doutor Dirceu, é como é que está sendo, como é que estão fazendo requerimentos de benefícios? Como é que se faz isso, doutor? Certo, Machado. Mas eu acho que antes eu queria ainda fazer alguns registros altruístas. Um deles é o SUS. Olha, o SUS, se não fosse o SUS, que atende todo brasileiro, com dinheiro ou sem dinheiro, nós estaríamos bem piores, né? E outro registro altruísta que eu desejo fazer é em relação ao próprio INSS. O INSS também tem um atingimento universal, só que a diferença do SUS é que o SUS é de graça e o INSS, mas ambos são universais, o INSS é contributivo. Então, só quem contribui é segurado do INSS. Mas vamos à tua questão. como está sendo para fazer requerer benefícios? Eu listei aqui do lado várias coisas que mudaram em função da pandemia. Eu vou ter que ler porque são várias coisas. Por exemplo, o INSS suspendeu uma série de serviços que antes eram feitos presencialmente. Por exemplo, ele não está mais fazendo o bloqueio de pagamento por falta de prova de idade, por exemplo. Se ele tem que fazer a prova de idade nesse período da pandemia, nesse período que o INSS fechou as agências ou está com atendimento reduzido, nesse período não será necessário fazer a prova de vida. também não é necessário que o procurador vá lá no INSS registrar a procuração para depois receber no banco com o procurador. O banco está autorizado a pagar o procurador sem que esteja registrado no INSS. Antes não era possível. Isso é uma facilidade também que o INSS fez agora para poder atender as pessoas que não podem sair de casa. Também, o INSS não está fazendo a suspensão dos benefícios por falta de CPF. Aí vão perguntar, mas todo mundo tem CPF? É que antigamente, os mais antigos, como eu e tu, né, Machado, vamos lembrar disso aí. Tinha casais que tinham CPF só para os dois, né? O homem para a mulher. Hoje não é mais possível isso. Mas havia... Minha avó me contava muito sobre isso. Não estou... mais do meu tempo. Pouco antes então, né? Pois é, mas tem benefício ainda em manutenção desses aí, que tinha o marido e a esposa com o mesmo CPF. Então, tinha um serviço que o INSS estava fazendo, que está suspenso agora, que era chamando essas pessoas para regularizar o INSS, o CPF. Não se está fazendo mais isso por causa da pandemia também. Também, o INSS parou de enviar cartas para regularização de inconsistências no CNIS, que também não tem sentido, porque a pessoa não pode ir lá também, né? E o atendimento agora, para requerer benefício, ele é feito só de forma remota. Através de três plataformas, de três jeitos. O pessoal mais sofisticado falaria de três plataformas. Mas de três jeitos para todo mundo entender. Um é pelo 135, o outro jeito é pelo meu INSS, o site meuins.gov.br. O próprio segurado pode fazer essas duas modalidades. E numa terceira modalidade, que só os advogados podem fazer, que é na plataforma SAG Advogado. Então, se quiser pedir um benefício desse período, só dessas três formas. Não adianta querer ir na agência nesse período. Nesse período, as agências pararam de atender primeiramente até o final do mês passado, agora foi prorrogado até o final deste mês, e talvez ainda seja prorrogado por mais um tempo. Acredito que sim, porque ainda estamos em plena curva de ascensão da pandemia, né? Bem, o auxílio-doença, ele tem uma rotina diferente um pouco ainda dessas aí. Porque o auxílio-doença, ele precisava antes, de todo jeito, de uma perícia presencial. Essa perícia presencial não precisa mais. Só que esse pedido é só pelo site meuinss. O pedido de auxílio-doença é só pelo site meuinss. E como se faz isso? Bom, o segurado ou até o advogado pode fazer isso, mas o advogado também vai ter que ir para o site meuinss. Ele pode encaminhar o atestado que o assistente médico que assiste a esse segurado dá um atestado. O atestado tem certas características que tem que ser, vou dizer quais são. E esse atestado tem que ter a seguinte forma. Tem que ter o nome do médico, o carimbo do médico, o CRM do médico, o nome da doença, ou o CID, que é o Código Internacional de Doenças, da doença do segurado. E tem que prever, estimar o prazo de repouso ou de recuperação ou de incapacidade desse segurado. Esse prazo pode ser de três meses ou mais de três meses, pode ser de seis, de nove meses. Só que o INSS vai dar, só examinando a forma do atestado, porque não vai poder examinar presencialmente, fazer uma perícia presencial. Só vai examinar a forma desse atestado, a assinatura do médico, esses outros dados que eu falei. E o INSS vai dar o benefício para essa pessoa por três meses, no valor apenas de um salário mínimo. Se, no final de três meses, quinze dias antes, ele se sentir ainda incapaz para o trabalho, e terminar também, e ele estar numa área dessas que pode trabalhar, ele tem que pedir a prorrogação por mais três meses. Aí o INSS vai dar mais três meses de salário mínimo. Agora, essa pessoa, depois que terminar a quarentena, depois que o INSS reabrir suas agências, ele vai ter que agendar, a própria INSS vai agendar para ele, para ele comparecer e fazer uma perícia presencial perante o perito, o perito deles, o perito do INSS. E aí pode acontecer do benefício ser ampliado, sem prazo determinado, ou com prazo determinado maior de um ano, dois anos, e se por acaso o benefício dele for maior que o salário mínimo, aí o INSS vai implantar o novo valor, ele vai começar a receber o novo valor dali para frente, e os valores dos atrasados, o INSS vai pagar de uma vez só. Eu acho que, dito isso, dá para ter uma ideia de como está funcionando hoje o pedido dos benefícios. Doutor Dirceu, eu gostaria de saber o seguinte, havia muita queixa de todos os, quem procurava o INSS, ou quem entrava com pedido de aposentadoria, da demora que o INSS estava tendo. Tinha filas enormes, estavam tentando, inclusive, chamar pessoas aposentadas, dos militares aposentados, para atender o INSS. Como é que está essa situação atualmente, doutor? De fato, Machado, antes da pandemia, antes do aparecimento do conhecimento, e da, enfim, das pessoas começarem a adoecer, e aí antes também de fecharem as agências do INSS, estava muito demorado. Estava demorando até um ano, às vezes até mais, até um ano e meio demorava. Mas, com o fechamento das agências, e a gente já está notando isso, a fila diminuiu. Muitos benefícios que estavam aguardando foram ou deferidos ou indeferidos. Enfim, foram analisados. Então, agora a demora está um pouco menor. Isso aí tem uma justificativa pelo seguinte, quem estava atendendo as pessoas lá na ponta, na agência, atendendo presencialmente o segurado, foi deslocado, aquela gama toda de funcionários, servidores do INSS, foram deslocados para análise dos pedidos que estavam na fila. E hoje pode-se dizer que a fila está bem menor do que naquela época. E os pedidos que estão entrando agora também são analisados com menos tempo. Então, nesse aspecto melhorou. Bom, o senhor falou em várias mudanças, muitas mudanças que aconteceram, que o governo determinou em vários setores do INSS. mas as mudanças não param ainda, não é, doutor? Parece que daqui a pouco pode ter mais mudanças e o telespectador, o dependente do INSS, o que vai estar buscando benefícios, pode ter surpresas porque podem aparecer novas mudanças ainda. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque as mudanças, aliás, estão quase diárias hoje em dia. Hoje o INSS está se adaptando também, porque o próprio INSS... O INSS tem uma magnitude muito grande. Ele está em boa parte dos municípios brasileiros, são 5.500 municípios, sempre não são em todos que têm, mas eu acredito que pelo menos uns mil municípios têm INSS. E muitas cidades grandes, tem várias agências, tem muitos funcionários. E o serviço que o INSS faz, além de ser muito importante, ele é muito complexo, porque ele tem que dar o justo para quem merece. E, às vezes, não é fácil isso. Tem muita gente que tenta, de alguma forma, fazer uma fraude, que o INSS também tem que ficar... tem que prestar atenção nisso, e tem que dar o justo para aquele que merece, e aquele que não merece não tem que ter benefício. Então, agora com a pandemia, as pessoas não podem ir no INSS, nem os funcionários também não podem, porque também poderiam se contaminar, e está se adaptando para esse atendimento no modo remoto. e o próprio INSS também apresenta aqui e ali alguns problemas, ele está todo dia... tem gente mexendo lá e está sendo melhorado um pouquinho mais. Então, eu acho que nunca será mais como era antes. Eu acho que sempre vai... inclusive nós... nós seremos outras pessoas... porque a gente, passando esses 50 dias reclusos... e o medo que dá isso... eu acho que isso vai impactar bastante em toda a humanidade. Eu, agora, no dia 16, eu completo 60 dias... dentro de casa, de quarentena. Quer dizer, a única coisa que eu tenho feito aqui, além de incomodar minha mulher, minha filha, essas coisas todas, aquelas pares que já não me aguentam mais... mas o que eu vou fazer, né? Eu estou na quarentena, eu passo... sair para a rua, de vez em quando, para tomar um sol de máscara. Mas, doutor Diceu, eu tenho aqui comigo um artigo que eu sempre vou buscar na internet, tá? Que diz assim, ó... É notório que o segurado com doença não terá capacidade de trabalho caso aparezente os sintomas do coronavírus, principalmente para não contaminar outras pessoas no ambiente laboral. Depois completa. Entretanto, caso o trabalhador, mesmo com a doença, se após avaliação do INSS for considerado apto para o trabalho, deverá receber o benefício e fazer a quarentena? É... é uma questão... é uma questão também... bem... não está prevista ainda na legislação previdenciária, mas está prevista na legislação trabalhista. Se a pessoa tiver que ser afastada em quarentena, a quarentena da pessoa assintomática, se eu não me engano, é 14 dias. Por 14 dias, que se a pessoa tem uma indicação médica para se afastar, quem vai ter que pagar é o empregador. Porque depois de 14 dias, se ele é assintomático, me parece que não transmite mais. Também não sei... eu estou me metendo em uma área que eu não entendo. mas, pelo que eu li, parece ser isso. Aí, nesse caso, não teria benefício previdenciário, mas teria o direito dele se afastar durante 14 dias para cumprir essa quarentena, porque com 14 dias, se ele continuar assintomático, depois dos 14 dias ele não transmite mais e, portanto, poderia voltar para o trabalho realmente. se também a atividade dele não é daquelas que estão proibidas de trabalhar. Aliás, o direito previdenciário e o direito trabalhista, eles andam muito juntos, não é, doutor? Sim, um completa o outro, porque a pessoa começa a trabalhar e trabalha, guarda as suas carteiras de trabalho, tudo contribui para o INSS, e lá, portanto, ele quer se aposentar. E ele só se aposenta porque trabalhou, né? Ou trabalhou ou contribuiu como facultativo, mas, enfim... é um facultativo até um pouquinho diferente, mas... o trabalho é que paga ou conquista pelo trabalho que conquista o direito da aposentadoria. pelo trabalho tu ganha o seu salário e que, por sua vez, incide sobre o salário a contribuição para o INSS e depois a pessoa se aposenta mediante essa contribuição que fez. Aliás, eu sempre digo aqui, quando faço o direito previdenciário, que a pessoa começa a se aposentar quando começa a trabalhar, né? Então, façam o seguinte, guardem tudo direitinho, a carteira, os documentos todos, e depois chegarem lá no escritório do Dr. Disseu e dizem, bah, mas eu não tenho nada aqui. Não. O Dr. Disseu, ele é um excelente advogado de direito previdenciário. Mas ele não faz milagres também, né? A gente tem que guardar e levar os documentos para ele. Não é assim, Dr. Disseu? É bem assim, Machado. Eu acho que esse conselho que eu vi você dando várias vezes na TVE é muito próprio, é muito importante. Porque a carteira de trabalho e os outros documentos trabalhistas é a prova da vida laboral dele. Se por acaso o INSS não tiver um registro da vida laboral da pessoa, tu tendo como provar, tu vai ganhar o benefício do mesmo jeito. Mas se tu não tem como provar, fica mais difícil, né? Porque o sistema do INSS, ele tem o registro mesmo, tu não tendo a carteira de trabalho, na maioria das vezes, aliás, está lá registrado o teu vínculo trabalhista e também tuas contribuições. Mas não é o sistema infalível. Como, aliás, tudo que a pessoa faz, que as pessoas fazem, né? Tudo que são falíveis, tudo pode ter erro, pode ter engano, pode ter equívoco. Então, o melhor de tudo é guardar todos os documentos e, de preferência, em ordem cronológica. Eu tenho aqui esse artigo que eu trago comigo aqui sempre, sempre eu procuro algum artigo, alguma informação sobre os assuntos que nós vamos tratar durante o programa. foi escrito por um advogado e diz assim, ó, o momento não é apenas de precaução, mas também de aprendizagem. Eis que a nossa rotina diária e laboral consiste em garantir o bem-estar daqueles que nos procuram e confiam em nosso esforço. isso aí cabe para os advogados, cabe para o INSS e para quem está procurando uma solução para os seus problemas, não é, doutor? É verdade, sem dúvida. A gente vai estar aprendendo várias lições com essa pandemia. E uma delas, certamente, né, é a que... noções de higiene, principalmente, né, noções de solidariedade e de cuidados com as outras pessoas também. Então... E a prova disso é que tudo está interligado. Isso começou lá na China. Não demorou muito... está no mundo todo. Então, nós somos um organismo interligado. Eu dependo dos outros, os outros dependem de mim, eu posso ajudar os outros, os outros podem me ajudar. A gente vai... eu acho que vamos sair mais humanos dessa crise. E, como eu disse agora há pouco também, eu acho que seremos diferentes. O normal que nós estamos esperando que chegue novamente daqui a uns dias vai ser um outro normal. Não é o mesmo normal. Nós vamos ter mais consideração com o próximo, creio que eu espero até que tenhamos mais consideração com os próximos, com as próximas pessoas. Sejamos mais solidários, sejamos mais humildes, né, porque isso aqui está meio que nivelando todo mundo, né. Então, eu acho que isso aí vai mostrar lições importantes para a nossa humanidade. Eu tenho certeza absoluta disso, doutor Diceu. Ontem conversava também um dia desses com o doutor Daniel Scaloni. Ele é um otimista. Ele acha que as coisas vão passar e vão passar, tenho certeza disso. E daqui a pouco nós todos seremos outras pessoas. Porque nós estivemos ali. Nós, graças a Deus, estamos bem. Não estamos sentindo nada, não temos nenhum sintoma. Poderíamos ter, mas não temos. Mas e as pessoas que perderam, gente querido ou coisa parecida, essas pessoas vão aprender a viver mais um pouco. É verdade. Eu, por exemplo, tenho um filho, dois netos, uma nora que mora em Belém. E eles estão quase bons, mas todos eles tiveram. Todos eles tiveram. Todos numa mesma casa. Todos pegaram o coronavírus. E, graças a Deus, estão atravessando. Não estão perfeitos ainda, mas estão quase bons. Já pegaram isso há mais de 15 dias, mas ainda não estão bem bons. Para você ter uma ideia. Ficarão. É, ficarão. É, ficarão. Creio. Creio nisso. Acho importante que... Talvez até seja uma coisa positiva, porque depois que tu passa isso, tu fica com anticorpos. E aí tu pode... É verdade. Não também se abrir muito, né? Porque tem que continuar se cuidando. Eu falo para o meu filho lá. Doutor Dirceu, sabe que a vida continua para todos nós. E tem gente que pergunta aqui para o programa, e ainda bem que pergunta. E eu vou lhe repassar, porque as pessoas, cada um tem os seus problemas. Por exemplo, tem um telespectador aqui que diz que está aposentado desde 2011 por tempo de contribuição. Foi aplicado o fator previdenciário e seu benefício tinha um valor equivalente a quatro salários mínimos. Hoje ele está recebendo o equivalente a três salários. Ele quer saber se terá sucesso caso processe o INSS para recuperar essas perdas. E daí, doutor Dirceu? Olha, tem duas... tem uma questão assim que... 2011. Ele tem que... Se ele se achar prejudicado, ele tem que procurar alguém da área, um advogado da confiança dele, até antes de completar dez anos da aposentadoria dele. Mas, no caso dele, se a questão é só essa que ele coloca, que ele ganhava quatro salários mínimos e agora ganha três, não tem... essa questão não tem futuro. Essa questão não tem futuro pelo seguinte, porque não foi o benefício dele que diminuiu. Na verdade, foi o salário mínimo que aumentou. o valor monetário dele, o valor monetário que ele recebia lá em 2011, em tese, ele é o mesmo que recebe agora, porque foi corrigido pelo INPC ano a ano. Mas, se ele tiver, por exemplo, uma outra... uma outra questão, uma questão de fato, por exemplo... Ah, eu... eu... eu tinha tempo rural que não foi incluído. E o INSS não apreciou essa matéria. Eu tinha tempo especial que não foi... não foi incluído, por exemplo... Eu era... Estou chegando ao fim do programa, Dr. Ah, tá. Então, pois é. Agora, se a questão dele é só essa, a questão do número de salário mínimo... Não, não tem futuro. Mas eu acho que ele pode procurar um advogado para apresentar a situação do... do fato concreto dele. Muito obrigado ao Dr. Diceu Vendramini, que mais uma vez apresentou esse programa aqui, falando sobre o Direito Evidencial. Dr. Diceu, volto a ser nosso convidado permanente aqui no programa. Lembrando que, na segunda-feira que vem, nós estaremos de volta aqui e vamos tratar de Direito do Consumidor, com o nosso que estará o Dr. Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.